Estamos aqui no camarim da Babilônia e a festa continua. É uma grande festa que a Sônia está arrebessando a boca do balão. Ontem em Niterói, hoje aqui no Babilônia, casa cheia, com mais de 5 mil pessoas. E todo mundo numa alegria total, maravilhosa. E uma promoção espetacular, realmente inacessível. Uma promoção da EMAI ODEON. E aqui do meu lado, o presidente da EMAI ODEON, o Beto Boaventura. É uma honra tremenda, tê-lo aqui do meu lado. Me permita ficar à vontade. É uma honra pra mim também. Eu já tirei o casaco porque o calor era demais. Eu não tirei o casaco ainda, mas vou tirar a camisa e ficar realmente à vontade. À vontade, né? À vontade. O que você acha da perspectiva da Sônia com esse tipo de música? Que ela não é uma inovadora, mas é uma prosseguidora, vamos dizer assim, do tipo do house. Né? Do house. E aquela informação inglesa dos ataques dos empresários, e vamos fazer, porque temos que fazer, o que você acha? Olha, eu vejo isso com muita simpatia, eu vejo também com muito otimismo. Porque foi isso que nos levou a fazer essa promoção e trazer a Sônia pra cá. A execução é uma prova disso. O sucesso de hoje, ontem à noite, em Niterói, é outra prova do sucesso que essa artista tem. Eu não tenho a menor dúvida que vai haver uma continuidade fantástica, que já tá se traduzindo muito a nível de vendas. Mas você é bem impressionante, de coisa de louco, né? É impressionante. Porque eu tava falando pra Sônia agora, um público como esse aqui no Babilônia, eu só tinha visto no Carnaval. Então, quer dizer, foi uma surpresa extremamente agradável, e ela falou pra mim que nunca tinha se apresentado pra uma audiência tão, pra um público tão grande como hoje aqui. Beto, quantos discos da Sônia, quantos discos da Sônia vocês já estão lançando aqui? Bom, esse é o primeiro disco da carreira dela, já está em 20 mil discos, que é uma cifra muito positiva com o artista internacional, e a nossa expectativa com essa promoção que tá sendo feita, que esse disco vai chegar a pelo menos a 50 mil. Vai dar meu disco. Tem mais que três dela, né? Mais três pela frente. Mais três pela frente. Mais três pela frente. Quer dizer, é uma artista em ascensão. Exatamente. Sem dúvida alguma, foi um show espetacular. E quero parabenizar você, a toda a moçada da Odeon, lógico, a moçada que comandou, a moçada da Rádio Cidade, que também fez essa promoção maravilhosa, pra terem o Spotlight, botou pra quebrar, e o couro com o meu filho. Legal, eu quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram pra esse evento, e queremos sempre ter as nossas portas abertas pra vocês, pra qualquer evento que essa companhia fizer no futuro. Pois, é um prazer, prazer pra gente. É um prazer pra gente, muito obrigado. E o programa Ação na Caixa está à disposição de vocês, a qualquer evento, a qualquer coisa. Estaremos lá sempre dando aquela cobertura, se for possível e necessária. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.